Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receitinha? Então vamos lá. Bom gente, eu tenho uma colher bem cheia de açúcar e morro. Agora eu vou misturar aqui bem. Vou colocar uma caixinha de creme de leite. Uma xícara de fubá. Duas colheres de sopa de farinha de arroz. Meia colherzinha de fermento em pó. Aqui eu tenho a frigideirinha, já untei ela com margarina ou manteiga. Agora eu vou tampar. Passei um pouquinho aqui de margarina aqui. Porque as vezes crescer muito no grudar. Agora eu vou deixar aqui uns 15, 20 minutinhos. Daqui a pouco eu volto. Pronto gente. Olha aí como é que ficou. Agora eu vou virar. Quente. Olha como ficou lindão aí. Agora eu vou tampar aqui novamente e vou deixar. Olha como ficou lindão aí. Tá aí gente? Nossa receitinha de hoje. Eu espero que tenha gostado desse seu like, se inscreve. Um beijo. Um abraço pra todo mundo com Deus. Até a próxima. Esse bolinho com requeijão, hein gente? Tudo de bom. Ó. Delícia.